Olá, Julovers! Hoje eu tô aqui na loja física pra mostrar pra vocês como tá funcionando a nossa oficina criativa de fábrica de canetas. Houve muita chuva aqui, gente, e essa parte da nossa papelaria acabou caindo com vento, caíram árvores ali também, mas nosso clipes tá intacto. Eu vim mostrar pra vocês um produto que é muito famoso aqui na papelaria e todo mundo perde. Hoje tá acontecendo a oficina de fábrica de canetas aqui na loja física e já passaram várias crianças aqui. Como funciona, eu vou explicar tudo pra vocês. Nós fizemos uma parceria super legal com a New Pen e eles enviaram materiais pra fazer 120 canetas. Inclusive, gente, várias cores pra gente conseguir atingir essa demanda aqui, atender essa demanda de canetas. Inclusive também veio o cheirinho, que são todas essas cores aqui, são dessa fábrica de canetas aqui, que é a fábrica de canetas Artfit Rubble, Reino Mágico. Você consegue... a gente já deixou um tutorial aqui de como funciona essa daqui e essa daqui também. Mas basicamente você consegue fazer sua própria caneta em casa, ela tem a ponta cônica e você consegue fazer até 10 marcadores com esse kit aqui. É bem fácil, gente. Pra você conseguir fazer a caneta é só vir aqui no caixa e acima de 50 reais você vai ganhar um vale caneta. Aí com esse vale caneta você vai lá na frente, que é onde tá acontecendo a nossa oficina e vai entregar pra mocinha que fica aqui responsável por essa parte. O passo a passo também é bem simples. Você vai só escolher a sua cor preferida pra fazer a sua caneta. Tem amarelo também, tem azul e tem rosa. Olha só, esse amarelo é bem concentrado e ele chega a ficar bem vermelho. Nesse potinho aqui de medidor elas vão despejar aqui a cor que você escolheu, que você escolheu, e vamos colocar 5ml do líquido que você escolheu pra poder fazer a canetinha. Depois disso a gente vai despejar num copinho de café pra você ficar esperando a sucção da sua caneta. A gente vai pôr essa parte aqui do feltro aqui dentro e aí ele vai sugar até ficar da cor da caneta que você quiser. Aí quando já estiver tudo preenchido, tudo certinho, a gente vem pra essa parte aqui que é a parte da montagem da caneta. É só pegar um corpinho, vai pôr aquele feltro aqui dentro. Olha, eu vou montar uma pra vocês pra exemplificar. É só colocar essa partezinha aqui dentro da caneta e aí depois disso você vai fechar com a tampinha essa parte de cima aqui, rosqueando. Depois disso a gente passa por um detalhe da tampinha que tem aqui e as meninas vão te entregar uma pontinha também. Essa tampinha, olha, ela é super legal porque ela tem essa parte e tem um acabamentinho branco também que é pra deixar a pontinha, a tampinha mais bonita da caneta. E além disso também tem a tampa que é só você encaixar na parte de baixo. E aí depois o cliente pode pegar sua caneta e levar embora pra casa, guardar de lembrança de que participou da nossa oficina de fábrica de canetas aqui da papelaria. Todos esses materiais que eu mostrei pra vocês já vem dentro dessa caixinha aqui, gente, e vocês conseguem fazer, como eu disse, até 10 canetas. Então tranquilamente vem todos os materiais, inclusive esse potinho aqui e um misturador pra você fazer mais misturas de outras cores. Aqui na papelaria a gente liberou 3 cores, mas tem como criar todas essas cores aqui que tem na parte de trás da caixinha. Seguindo essa linha aqui, gente, da oficina, eu vou mostrar pra vocês alguns presentes de sugestão de presente de dia das crianças que são super legais. E também são bem versátiles, porque dá pra vocês escolherem de Natal. O primeiro de todos só podia ser essa lousinha magnética aqui, gente. Ela é bem simples de funcionar. Pra você usar ela, você vai precisar dessa canetinha que já vem junto com ela. E também vai precisar destravar a parte de trás dela aqui, olha, tá vendo? Se o cadeado tiver aberto, você consegue apagar. Se não tiver aberto, você não consegue apagar o que você vai escrever aqui. E aí tem como você deixar como uma escrita fixa sem apagar, ó. Qualquer risquinho que faz aqui, você consegue apagar só apertando a lixeirinha. É bem simples e muito fácil de usar. Ela tem cor azul, tem branca, também tem preta, tem até rosa. É muito linda. É bem fácil escrever com ela. Você escreve como se você estivesse escrevendo com uma caneta mesmo. E ela risca como se fosse um papel. Aí a parte de trás você aperta pra excluir a escrita que você fez. Ó o barulho. E o fundinho dela é meio esverdeado. Tem algumas que tem o fundo de arco-íris. Algumas que tem o fundo azul. Aí vai depender do modelo que você vai comprar. Pra você bloquear de apagar aqui atrás, é só você puxar o cadeadinho. Pra ele ficar fechado. Aí você risca e apertando aqui, você não vai conseguir apagar. Outra sugestão de presente super lindo, gente, é uma caixinha de joias, que é a caixinha de música também. Olha só. Quando você abre, tem uma bailarina. E aqui dentro você consegue guardar vários itens. Além desse modelo assim de caixinha, também tem esse aqui que é um carrossel. Olha só que lindo. Tem até cavalinhos, tem rosa e também tem vermelho. Tem vários kits também, gente, na loja, que vocês podem escolher assim, olha. Kit de maquiagem. Também tem esse kit aqui, olha, que é um ovinho. Que ele vem com itens pra você decorar presilhas e chuchinhas, olha só. Você consegue montar a sua chuchinha e decorar do jeito que você quiser. E aí vai colar com essas partes aqui, olha, que tem dentro. Então o kit é bem completo, dá pra você fazer colar, várias coisas legais. Eu sou muito fã desses copinhos divertidos assim, olha. Criativos. Eles são muito bonitos e eu acho que eu adoraria também ganhar um desse aqui. Comenta se você gostaria de ganhar um desse aqui no vídeo. E obviamente, pra quem gosta de papelaria, a gente tem kits prontos. E você também pode montar o kit do jeito que você quiser. Aqui dentro da loja, a gente vai te ajudar. A Acrilex também tá com uns produtos bem legais, gente, que eu adoraria receber. Olha só, esses daqui são color stickers. Você vai criar o seu próprio adesivo da cor que você quiser, no modelo que você quiser. Além disso, também tem kits gigantes assim, olha. Que são kits de colorir. Vem cola, também vem guache, vem canetinha, vem lápis de cor. Vem tudo que você imaginar. Esse kit aqui também, de carimbos, é super legal. Ele vem nos carimbos do Abicedar e você consegue carimbar o seu nome. As meninas deixam esses kits prontos também, pra quem quer presentear com um presente rápido. Mas eles são muito lindos, gente. E aí elas fazem tudo combinando, pra ficar bem bonitinho. Também tem o Aquabook, que ele vai colorindo com água. Vem essa partezinha aqui, olha, que é uma caneta. E aí vai revelando a cor conforme você vai passar na água no livro. Tem também da Frozen, né? Tem vários modelos diferentes. Tem esse modelo das princesas. E existem vários modelos diferentes, gente, do Aquabook. Pesquisem pra vocês verem como ele é legal. Olhem só essa lagosta, gente. Aqui na papelaria a gente tá com vários itens de brinquedos, assim, olha. E inclusive também doces diferentes, várias coisas legais, pra usar a criatividade em casa mesmo. Esse daqui vem com esse daqui, que é perfumado. E esse daqui não. Obrigada, ela ficou ótima. E a tampinha, né? Isso? Isso. Pra não secar? Coloca esse daí. Agora você tá vendo. É isso, Gelovers. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal.